Aí, como é que eu faço pra jogar esses games que eu jogo aqui? Vocês me pediram muito, e hoje eu vou falar pra vocês como eu faço pra jogar esses games que eu jogo aqui. E eu vou ser bem direto nesse vídeo, como eu costumo fazer quando eu posto algum tutorial. Esses jogos que eu jogo no canal são modificações feitas por fãs, que são chamadas de hackruns. Muitas delas são bastante criativas e tem elementos que talvez você nunca pensou que pudesse ver em Super Mario World. Mas eu vou deixar isso pra vocês comprovarem por si sós. Vamos começar o tutorial. Pra você também jogar essas hackruns, você precisa de 4 coisas. Essas, sendo elas uma ROM americana de Super Mario World, isso eu não posso dizer pra você aonde você pode baixar, mas facilmente você encontra na internet. Você também vai precisar acessar a SMW Central, baixar um programinha chamado Float GPS e também vai precisar de um emulador. Um simples de usar é o SNES 9X. Depois que você baixou a ROM americana de Super Mario World, você vai vir na SMW Central e clicar aqui nesses 3 tracinhos. Você vai vir até Tools e então você vai baixar até Floating IPS. A gente vai precisar baixar esse programinha aqui. Só clicar em Downloads e baixar ele. E aí quando você abrir ele, ele vai vir deste jeitinho aqui ó. Ele vai vir compactado dessa forma. E a gente vai precisar desse flips. Eu já extraí ele e coloquei também na minha área de trabalho, então eu vou fechar aqui o arquivo compactado. Ele já tá aqui na minha área de trabalho. Feito isso, a gente pode voltar na SMW Central, clicar aqui nos 3 tracinhos e embaixo de Super Mario World a gente clica em Hacks. Abriu pra gente agora uma página com várias modificações criadas. Todas essas modificações dessa página estão moderadas. Ou seja, elas são passáveis e não tem bugs que sejam graves o suficiente pra te impedir de zerar o game. Aqui a gente encontra o tipo de dificuldade. Entre elas existem a padrão normal, a padrão difícil. Existem as caixas intermediárias que a galera acaba dizendo aí que são as impossíveis de zerar. As experts e também tem a beginner. Entre outros tipos de dificuldade como o troll e também existe a pitch. A pitch geralmente são as que são de fato impossíveis de zerar, a menos que a gente use Tass. O nosso próximo passo é escolher o marrom, onde eu vou mostrar pra vocês como fazer pra rodar. Aqui eu vou escolher, por exemplo, eu posso escolher qualquer uma dessas. Eu vou escolher essa daqui do Luigi e vamos ver o que vai dar. Aqui a gente tem as mesmas informações que a gente tinha naquela primeira tela. Por exemplo, ela é uma demonstração, ela não tá completa, tem 24 saídas. O tipo dela é difícil, padrão difícil. E aqui a gente tem algumas imagens do game enviada pelo autor. E a gente pode decidir através dessa imagem se a gente de fato quer jogar ela ou não. Me parece muito interessante, eu achei bem legal, acho que vale a pena. Então, depois da gente decidir que a gente vai jogar ela, a gente clica em baixar e espera o download. Se você tá gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante pra eu saber que esse conteúdo é relevante pra você. Agora, de volta pro vídeo. Beleza, feito o download dessa demonstração, eu vou colocar ela aqui na minha área de trabalho. Então, bora colocar ela na área de trabalho. Certo, ela tá aqui na minha área de trabalho, eu vou extrair ela também. Então, eu vou extrair ela aqui. Ok. Tá extraído. E agora eu vou pegar aqui, vou abrir o flips. E aqui, abriu o flips. Deixa eu passar aqui pra tela pra vocês verem ele também. Certo. O flips aberto, ele vai ficar desse jeito. Você vai clicar em aplicar patch. O patch é o que a gente baixa da SMW Central. Então, a gente clica em aplicar patch. E a gente vai aqui até onde tá o caminho do nosso patch que a gente acabou de baixar. Que no caso é esse daqui. Então, a gente clica nele. Ele sempre vai vir aqui nesse formato BPS. Se eu não estiver enganado, também pode vir no formato IPS. Mas esse já veio no BPS. Depois que a gente clicou nele duas vezes, vai aparecer pra gente selecionar também a ROM do Super Mario. Então, a gente vai voltar aqui. Vai voltar mais uma vez. Mais uma vez. E clicar na ROM. Essa é a ROM. Se tudo der certo, agora vai aparecer aqui também. Aonde a gente quer colar o nosso patch aplicado. E eu vou colar ele na área de trabalho também. Então, aqui o nosso patch já tá aplicado. A gente pode fechar aqui. Esse daqui é o arquivo do jogo. Agora eu vou abrir aqui o nosso quarto elemento desse tutorial. Que é o emulador. Abrindo o emulador aqui. A gente vai ter a opção de escolher o game. O nosso emulador aberto vai ficar desse jeito. A gente vai vir aqui no File. Beleza. Load Game. E aqui a gente pode vir no SLW Demo. Que é onde a gente acabou de aplicar o nosso patch. E é assim que a gente abre o nosso jogo. Aqui no emulador você também consegue mudar os controles. Caso você queira. Clicando aqui em Input. Input Configuração. E aqui você pode configurar o seu Joypad. Ou o seu controle. Ou você também pode configurar para jogar no teclado. Tudo isso que eu falei aqui também dá para fazer no seu celular. Para isso você vai precisar aplicar o patch na ROM americana. Numa página da web. Eu não posso indicar nenhuma aqui. Mas existe página para isso. E no caso se você tiver um Android. Você vai na Play Store. E baixa o emulador lá. O SNES 9X. Depois disso é só você rodar o game no emulador. Como a gente fez aqui. Se esse vídeo foi relevante para você. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E até a próxima.